Os ônibus são incendiados por criminosos no Rio de Janeiro. De volta à capital fluminense com a Diana Rogers, que tem mais informações. Diana, alguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido, Cátia. Dois ônibus foram incendiados por bandidos prejudicando a volta para a casa de moradores de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. Ninguém ficou ferido. Os bandidos atiaram fogo em coletivos para impedir a entrada da polícia na comunidade. Isso porque, segundo a corporação, os policiais estavam fazendo um patrulhamento na região de Duque de Caxias com um veículo blindado e esse veículo blindado sofreu uma falha mecânica. Os criminosos, então, após terem avistado a presença do blindado, incendiaram os coletivos na tentativa de fechar os acessos à comunidade de Duque de Caxias e impedir, portanto, a entrada da polícia militar. Hoje de manhã, a região está com o policiamento reforçado. Não há informações de confrontos. Segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio, um único ônibus incendiado deixa, pelo menos, de transportar 70 mil passageiros por mês. No ano passado, ainda de acordo com a instituição, foram cerca de 60 veículos queimados em todo o território fluminense. Cátia Pereira. Ô, Diana, agora mudando de assunto e retomando o caso daquele menino desaparecido na praia da Tijuca, a polícia está analisando novas imagens da criança? Exatamente. Novas imagens obtidas pela polícia mostram o menino Edson Davi, de seis anos, de cabelo seco, na barraca do pai por volta de 4h47 da tarde do último dia 4, que foi o dia que ele desapareceu. Foto e vídeo foram feitos em horário mais avançado do que os registros anteriores e foram recuperados por um funcionário da família de Edson Davi, que tem uma barraca na praia da Barra da Tijuca. Edson Davi, a gente lembra, ele brincava nas areias da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ao lado da barraca da família, onde o pai trabalhava na ocasião, quando ele simplesmente desapareceu. Essas novas imagens já estão sendo analisadas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que é a delegacia que está investigando esse caso. A família do menino Edson Davi acredita que esses últimos registros do menino vivo, de cabelo seco, já quase 5h da tarde, podem comprovar que a criança não teria se afogado, que é a principal linha de investigação até agora da Polícia Civil. O advogado da família de Edson Davi, Marcelo Chad, pede mais empenho da polícia e que as imagens sejam melhor analisadas e de maneira mais detalhada, já que ainda não há nenhum registro do menino saindo da praia da Barra da Tijuca. Os bombeiros seguem realizando buscas pelo mar. Hoje é o 26º dia de buscas pela criança, uma busca que foi ampliada para outras praias além da Barra da Tijuca e que conta com drones, helicópteros, mergulhadores, guarda-vidas, quadriciclos e motos aquáticas. Júnior e Kátia. Júnior e Kátia.